Uma coisa que é interessante do transtorno explosivo intermitente é que a pessoa se arrepende depois. Sim, ela tem um remorso, ela se sente mal por ter agido. E fica com medo de acontecer de novo, né? Normalmente essa pessoa já é encarada como uma pessoa difícil nas relações e muitas vezes ela fica muito isolada dos amigos, da família, por ser uma pessoa que tem um pavio curto, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. E aí como se difere do transtorno bipolar, que você bem mencionou aqui e que eu acredito que no transtorno bipolar não existe esse remorso, é isso? Não, o transtorno bipolar existe. O que não existe desse remorso é quando você tem um transtorno de personalidade antissocial, que é aquela pessoa que não se sente culpada quando infringe as regras sociais. Então é essa a diferença. Mas do transtorno bipolar, o que acontece? O transtorno bipolar, ele tem uma fase, uma fase em que a pessoa pode ficar em mania ou hipomania e uma fase em que a pessoa pode ficar depressiva. É um alto e um baixo, né? Mas é um período, é pelo menos assim, uma semana a pessoa nessa fase e aí de repente a pessoa pode entrar no quadro depressivo. E no transtorno explosivo intermitente, não, é questão de horas. É no máximo uma hora, ela tem aquele acesso de raiva e depois ela volta ao normal. Então isso diferencia, né? Agora no quadro bipolar, a gente tem aquele período que é mais de euforia, que o paciente pode sentir muita alegria, querendo fazer gastos exagerados, um comportamento mais intensivo. Que vai além do comportamento natural, vamos dizer assim, né? Mas é muito comum a gente também ter a mania disfórica, a mania com irritabilidade, que é isso que vai fazer uma dúvida, né? Entre o bipolar e o transtorno explosivo intermitente. Mas é basicamente a duração do período. São fases, não é? Porque muita gente fala, ah, porque essa pessoa é bipolar, essa pessoa é tripolar. É. Mas não é assim o bipolar. O bipolar é uma fase de pelo menos quatro a uma semana, com esse período assim de mais energia, de muita alegria, de fica sem dormir, né? Com pensamento muito acelerado, muitos planos, querendo fazer mil coisas ao meio tendo, às vezes tendo comportamentos impossíveis, comportamento mais hipersexualizado, ou fazendo gastos exagerados.